Olá, seja muito bem-vindo! No vídeo de hoje eu vou te ensinar como você pode fazer um post de depoimento de clientes satisfeitos no Photoshop, assim como você está vendo na sua tela. Então, bora lá aprender? Então, vamos começar a preparação do nosso arquivo aqui para fazer a criação da postagem. Estou aqui com o Photoshop já aberto. Para a gente sempre começar uma postagem, primeiro eu preciso configurar o tamanho dele. Então, vou clicar em arquivo, vou clicar em novo e aqui eu vou colocar as dimensões. No caso, já está configurado que é a largura de 1080 e a altura de 1350. Esse é um formato um pouco mais na vertical, ele é um pouco mais... quase que um formato retrato, vamos dizer assim, na vertical. Ele é um pouco mais comprido para postar no Instagram. Resolução 72 dpi, não vai ser para impressão, então eu mantenho essa resolução. E as cores eu mantenho RGB porque não vai ser impresso. Agora eu clico em criar. Ele já me apresentou aqui a área de trabalho. E uma coisa importante, antes da gente começar a criação. Lembra que esse formato não vai aparecer totalmente ali no seu feed do Instagram. Então, eu preciso saber até onde eu posso colocar texto para que ele não corte na hora que eu for visualizar ali o perfil do Instagram. Para isso, eu vou clicar aqui no menu visualizar, novo layout de guias. Vou configurar para saber até onde eu posso ir. No caso aqui, já está com a configuração e eu vou te explicar como ela funciona. Número de colunas. Eu coloco 5 colunas e 5 linhas pelo seguinte motivo. Se você for impulsionar essa postagem, você precisa saber se você está ultrapassando os 20% de texto. É uma regra que o Facebook tem. E através dessa numeração eu consigo encontrar essa porcentagem. E o que eu preciso agora para saber aonde não vai aparecer, onde vai cortar o texto? Essa opção aqui, caso não esteja ativado, só esteja ativado colunas e linhas, você precisa ativar aqui a opção margem, que é esse topo aqui e essa base aqui. O que está aqui em cima não vai aparecer quando eu visualizar o perfil e o que está aqui embaixo também não. E geralmente a margem que eu coloco é 10% da altura em cima e 10% da base embaixo. Então eu coloco margem de 135 pixels. Lembra que era 1350 quando a gente abriu o documento? Então eu coloco 135 em cima e 135 abaixo. Clique em ok e agora vamos entender o que está aqui na minha tela. Toda essa parte aqui que eu vou pintar de preto, ela não vai aparecer lá quando eu abri o perfil do meu Instagram. E toda essa parte aqui também não vai aparecer. No rolo ali, você vai ver, mas quando você visualizar todas as postagens, uma do lado do outro, ali no momento que você abre, que você lê a bio, essas duas partes elas não vão aparecer. Então só cuidado para não cortar o texto, tá? Aqui nessa imagem. Bom, agora vamos lá. Estou aqui com o meu documento já aberto. As primeiras coisas que eu preciso são... Eu vou abrir aqui. Já tem os arquivinhos separados, tá? É importante você ter essa organização, tá? No caso já tem a paleta de cores aqui da marca, que é esse tom meio cobre, meio dourado, né? Eu tenho a padronagem que eu vou utilizar, eu tenho o depoimento aqui, eu tenho os ícones, tenho o logo e tenho a imagem. E eu vou começar colocando a cor de fundo. Então a paleta de cores, vou abrir aqui no meu Photoshop. Eu posso clicar com conta gota, tecla I. E aqui ele já copiou para mim a cor. E agora eu venho para cá e aplico no fundo com Option e Delete. Ou, se você estiver utilizando o computador, Alt e Delete ou Backspace. Agora que eu estou com a cor aqui, já eu preciso aplicar. Eu vou fechar aqui. Eu preciso aplicar a padronagem. Então no caso eu tenho a padronagem aqui. Eu vou abrir ela. É essa padronagem básica de risquinho que eu utilizo nesse tipo de postagem. Vou arrastar ela aqui para a minha postagem. E pronto, ela já está aqui. O que é a padronagem? Eu vou... É como se fosse uma textura para a imagem. Para ela não ficar tão seca. Eu gosto de colocar essa padronagem para dar um pouquinho mais de detalhe mesmo. Eu acho que dá uma identidade para a postagem. Eu vou duplicar segurando a tecla Option. Ou Alt, se você estiver utilizando o computador. Vou ocultar um pouco as linhas guias. Comand H ou Control H. Vou dar um zoom aqui. Comand espaço e arrasto o mouse. E eu vou acertar aqui. Vou dar alguns passinhos aqui. A teclinha para cima para... Olha lá. Agora ficou ajustado. Só para você ver a diferença. Antes e depois. Um pequeno detalhezinho que você pode acertar com as teclinhas. Aqui da setinha do teclado. Essa opção de dar zoom. Eu aperto a barra espaço. Vai ficar a mãozinha. Aí eu posso mexer. Depois eu segurando espaço. Eu aperto o Command. E vai ficar a lupinha. E eu mexendo o mouse. Eu posso dar zoom para a direita. Ou tirar o zoom para a esquerda. Dessa maneira eu ganho muita velocidade. Enquanto eu estou criando. Então eu estou aqui com as minhas duas camadas. Eu vou juntar agora. Essas duas imagens. Vou clicar na camada de cima. Clicar na camada de baixo. Segurando o Shift. E agora eu vou apertar Command e E. Que é para unir as duas camadas em uma só. Então veja só. Eu clicando aqui nas duas camadas. Agora eu vou apertar Command e. Ou Ctrl e. Pronto. Já uni aqui. Agora as duas camadas são uma só. Só que eu quero ainda. Aqui na lateral. Que ela também se expanda. Então eu vou clicar Alt. Para duplicar mais uma vez. Pronto. Vou dar um zoom. Para acertar esse. Errinho que está aqui. Veja que ele não está batendo. Tem essa. Emenda aqui. Que está feia. Então agora eu preciso. Arrastar essa imagem para o lado. Como é algo bem pontual. Eu vou usar. Aqui a tecla. Com a setinha para a esquerda. Para chegar. Até no ponto. Vou clicando até. Pronto. Agora ficou perfeito. Na verdade. Aqui ficou perfeito. Aqui ainda estava faltando um pouquinho. Dei mais um toquinho. Agora a emenda ficou perfeita. Mais uma vez. Clico nessa imagem. Seguro Shift. Clico na imagem de baixo. Command e. Para unir. Ou Ctrl e. Pronto. Agora estou com a mesma imagem aqui. Só que eu quero a cor dourada aparecendo. Quero só que essa padronagem seja uma textura. Porém a cor da postagem. Eu prefiro que seja aquele dourado. Então aqui com a camada. Da padronagem. Vou dar dois cliques para renomear. Para ficar mais fácil para a gente organizar. Então aqui padronagem. E aqui plano de fundo. Eu vou colocar. Não é isso que eu quero. Bom. Eu estou aqui com a padronagem. Eu vou clicar aqui nesse menuzinho aqui. Onde está normal. E vou aplicar. Multiplicação. Veja só. Ele está no normal. Fica branco. E aí cada. Opção aqui. Ele vai me dar. Um. Efeito diferente. Tem vários. Tá. O que eu quero usar para esse caso. É multiplicação. Pronto. Apliquei. E aí tudo que é branco. Ele fica. Transparente. Ele não aparece. E tudo que é. Preto. Ele prevalece. Só que ficou muito forte essa textura. Eu quero diminuir ela um pouco. Para diminuir. Tem. Várias maneiras. Vou fazer da maneira mais simples. Porque aqui não exige. Uma. Uma outra técnica. Então clicando aqui em opacidade. Eu vou diminuir. Eu posso diminuir pela barrinha aqui. Veja. E aí eu vou vendo a intensidade que eu quero. Ou eu posso simplesmente clicar aqui na imagem. E com o meu teclado. Escolher. A numeração aqui da opacidade. Clicando por exemplo. 5. Ele já vai para 50%. Para mim. Isso funciona mais rápido. Clicando 3. Mais claro. 2. Mais claro. Vou colocar. 1. Que vai ficar com 10%. Ou 2. Para ficar 20%. Acho que essa transparência aqui está ok. Então. Já coloquei minha padronagem um pouco mais transparente. O que eu gosto de fazer. Eu gosto de trancar essa imagem. Bloquear. Para que quando eu clico. Eu não fique arrastando essa imagem. Então. Aqui. Com essa camada selecionada. Eu vou clicar nesse cadeadinho aqui. Pronto. Agora eu não mexo ela do lugar. Ela está. Impossível. De mexer. Está dizendo que está bloqueado aqui. Perfeito. Eu prefiro trabalhar dessa maneira. Que assim. Eu não tenho que ficar tomando cuidado. De ficar arrastando. E movendo do lugar. Sem. Sem. Intencional. Então. Agora que eu já tenho. O fundo com a cor. Da. Da minha cor primária da marca. Já tenho a padronagem. Agora eu vou começar a inserir. Os elementos. Então. Vou voltar aqui. Vou ativar de novo. Minhas linhas guias. Comand H. Ou control H. E agora. Eu vou. Inserir primeiro. O depoimento. Eu quero fazer um limpa. Nesse depoimento. Porque eu não quero utilizar. Da maneira como veio. Então veja só. Eu quero usar só. Esse balãozinho aqui. Vou tirar. A linha guia. Só um pouquinho. Só para fazer essa seleção. Vou clicar aqui. Com essa opção. Ferramenta. Letreiro. Retangular. E vou. Selecionar. Com essa ferramenta. Somente. A parte que eu quero. É essa parte que eu quero. Tá. E vou. Clicar em. Command J. Ou control J. Ele vai duplicar aqui. Duplicou. Vou ocultar. O olhinho aqui. Dessa camada. E pronto. Agora eu estou só com. A camada que. Eu quero utilizar. Com essa ferramenta aqui. Letreiro. Eu vou tirar. Essa parte aqui de cima. Que está sobrando. Com bastante cuidado. E agora. Eu vou. Apagar. Isso aqui que está sobrando. Como tem um bom contraste. Entre o balãozinho. E o fundo. Eu posso utilizar. Várias ferramentas. Alguns iriam fazer com a caneta. Eu vou te ensinar. Uma ferramenta. Mais simples. Ela não pode ser utilizada. Em qualquer situação. Para essa situação. Ela vai dar certo. Que é. A varinha mágica. Clicando com o botão W. Ou então. Vindo aqui. Varinha mágica. Se não estiver aparecendo. Você clica e segura. E vai vir aqui. Varinha mágica. E olha só. Agora eu seleciono aqui. Segurando o shift. E ele vai selecionando. Essa borda. Que eu quero excluir. E como aqui. É branco. Está dando bastante contraste. Ele não vai. Selecionar a parte interna. É só eu selecionar as cores aqui. Tudo certinho. Do lado de fora. Eu vou fazer. Essa seleção aqui. Vou apagar. Delete. Aqui. Eu vou. Como é reto. Eu vou selecionar aqui. A ferramenta. Letreiro retangular. E aqui. Eu consigo fazer. Dessa maneira aqui. Quando eu seleciono. Para eu. Desselecionar. Eu clico. Comand D. Ele tira a seleção. É um atalho. Quanto mais atalho. Você puder utilizar. Mais rápido e produtivo. Vai ficar o seu trabalho. Aqui a mesma coisa. Como é reto. E aqui nos cantinhos. Vou dar um zoom. Eu vou utilizar. A ferramenta. Caneta. Command. Enter. E apago. Vamos ver aqui. Nesse outro canto. O que eu fiz. Cliquei. Que é a ferramenta. Caneta. Clico aqui. Faço o contorninho. Clico e seguro. E arrasto. E agora venho para cá. Venho para cá. E fecho com. Command. Enter. Ou. Enter. E fica redondinho. Nesse canto já está ok. Nesse canto já está ok. Show de bola. E agora. Eu vou escrever aqui. Depoimento. Dei dois cliques aqui. Depoimento. Para manter a organização. E eu vou selecionar aqui. Clicar com o botão direito. E vou. Colocar converter em objeto inteligente. Por que isso? Que dessa maneira. Se eu diminuir. E depois resolver aumentar. Essa imagem não vai perder qualidade. Tá bom? Agora eu volto aqui. Para minhas linhas guias. E agora eu vou fazer uma coisa. Vamos ver se a resolução aguenta. Eu vou aumentar um pouquinho. O tamanho aqui. Para aumentar o tamanho. Command T. Ou Ctrl T. Seguro Shift. Porque se eu não segurar Shift. Ele vai fazer isso. E não é isso que eu quero. Então. Command T. Ou Ctrl T. Aumento aqui. Segurando Shift. Para ele aumentar proporcionalmente. Até aqui. Desse tamanho. Tá? Show de bola. Para conseguir ter uma leitura melhor. Porque o texto. Ele é pequeno. E para visualizar no celular legal. Tem que ter um tamanho legal. Então ninguém vai ler. E agora. Vamos inserir a imagem de fundo. No caso. Tem essa imagem aqui. Que eu baixei no shutter. Se você tiver dúvidas sobre como baixar a imagem. Você pode assistir a aula. De bancos de imagem. Eu vou agora aumentar. Segurando sempre Shift. Toda vez que você for aumentar uma imagem. Segura a tecla Shift. Para ela aumentar proporcionalmente. Eu quero que essa imagem. Vou tirar o zoom aqui um pouco. Eu quero que essa imagem. Ela venha mais ou menos até aqui. Vamos ver. Vou colocar agora atrás. Do depoimento. Eu posso clicar e arrastar aqui. Para fazer isso. Tá? É uma maneira. A outra maneira. Que é um atalho também. Comode e colchete. Abre colchete. Ele desce. Fecha colchete. Ele joga para cima. Então. Dessa maneira. Eu consigo organizar com um atalho também. Só que aqui. Agora veja bem. Veja bem. Aqui. Eu tenho um corte seco. Eu poderia deixar assim? Poderia. Mas como eu estou falando de uma marca. Onde eu estou falando de emagrecimento. Tem um conceito mais de leveza. É importante fazer uma transição. Para não ficar tão brusco. Para ficar mais delicado. Então o que eu faço aqui? Eu vou colocar uma transição. Para que não tenha esse corte seco. Aqui no final. Na perna dela. Onde está. Um cortezão seco. Para isso. Eu vou clicar na camada da imagem. Eu vou aplicar uma máscara. Que é esse botãozinho aqui. Adicionar máscara de camada. Veja que ele adicionou esse quadradinho branco. E agora. Eu vou clicar. Tecla G. Para ele selecionar. Essa ferramenta degradê. Eu vou selecionar aqui. A cor preta. Já está configurada. Vou colocar nesse modo aqui. Degradê refletido. E eu posso fazer assim. Só que não é isso que eu quero. Eu vou segurar shift. Para que ele mantenha linear. Ele vai abrir aquele circulozinho azul. Segurando o shift. E ele vai fazer bem linear. Vai fazer ficar reto. Olha só. É esse efeito que eu quero. Só que. Eu quero um pouco mais suave. Uma transição um pouco maior. Então eu aplico de novo. Olha só. A minha camada da máscara. Tem aonde ficou preto. Os lugares que eu pintei de preto. Ele vai ocultar. Se eu tivesse feito aqui. Por exemplo. Com um quadrado aqui. Ele oculta para mim. A lógica da máscara é essa. Onde está preto. Ele vai ocultar. Onde está branco. Ele vai mostrar. Então eu quero essa transição aqui. Para fazer um fundo da minha imagem. Como eu estou falando de emagrecimento. É importante. Ter elementos que remetam. Ou lembrem alguma coisa da experiência. Ou do benefício. Enfim. Então. Uma conexão. Com aquilo que eu estou me comunicando. E agora que eu estou com a imagem aqui. Eu vou colocar o título. E para o título eu preciso das linhas guias. Então. Para eu inserir texto. Tecla T. Ou então eu venho aqui na ferramentas. Na barra de ferramentas. E seleciono ferramenta texto horizontal. Eu vou clicar. E ele já vai inserir ali o texto para mim. O texto é ela. Eliminou. Peso. Mesmo na. Quarentena. Ele está na cor do fundo. Por isso não está dando para enxergar. Eu vou selecionar tudo. Comandar. Ou controlar. E vou colocar na cor branca. Coloquei na cor branca. E agora eu quero aumentar. Eu posso selecionar de novo a ferramenta aqui de texto. Ou tecla T. E vou colocar 70. O dobro do tamanho. Mais ou menos isso. Aí eu clico aqui na seleção. Ferramenta mover. E agora aqui eu quero centralizar. Eu clico de novo aqui na ferramenta de texto. E clico aqui nessa opção aqui. Centralizar. Centralizar texto. Ferramenta seleção. Venho aqui. E eu estou achando que ficou muito grosso essa letra. Então. Ferramenta de texto. E em vez de black. Eu vou colocar bold. Pronto. Ficou um pouco mais leve. Não precisa de todo aquele peso. Na fonte. No tamanho da tipografia. E agora aqui. Eu estou achando muito espaçado aqui. Eu vou diminuir um pouquinho. Só para eu ganhar um pouco de espaço. Então. Ferramenta de texto. Eu clico aqui em caractere. E aqui na. Nesse espacinho aqui. Eu controlo. O distanciamento. Entre. A linha de cima e a linha de baixo. Como o tamanho é 70. Eu vou colocar 70. Olha só. Ele ficou mais perto. Olha o antes. E o depois. Antes. E depois. Desse jeito. Eu ganho um pouco mais de espaço. E como não tem assento. Não tem nada aqui. Nessa linha de baixo. Não vai me atrapalhar em nada. Eu vou só diminuir um pouquinho. Então. Eu posso fazer aqui pelo número. Colocar a numeração daqui. Ou. Regular também. Aqui no olho. Então. Comand T. E aí. Se eu fizer assim. Não é isso que eu quero. É a mesma lógica da imagem. Então. Comand T. Seguro Shift. E eu posso fazer assim. Mas como eu não quero que ele mantenha fixo ali para mim. Eu quero que ele mantenha fixo aqui no centro. Vou clicar. Comand T. Vou segurar. O Shift. E vou segurar. O Option. Ou Alt. E veja só. Ele diminui. E mantém no centro. É isso que eu quero. Então. Desse tamanho. Está ok para mim. Então. Ela eliminou o peso mesmo. Na quarentena. Agora está faltando. Aqui abaixo. Eu gosto de colocar sempre. A Big Idea. Sabe. Da marca. Então. Hashtag. Emagrecimento. Inteligente. A ideia central. É que você emagreça. E. Não tem o efeito sanfona. Então. Essa é a Big Idea. No caso dessa postagem. Dessa marca. Vou diminuir aqui. Segurando. Alt. Segurando Shift. Só que aqui. Ele emenda tudo. Então. Uma coisa que eu gosto de fazer. Quando é uma hashtag. Por exemplo. Quando não tem espaço. É deixar uma palavra. Com uma espessura mais fina. Então. Seleciono aqui. Inteligente. Venho aqui. E posso colocar. De repente. Regular. Então. Olha só. Vou tirar aqui. As linhas guias. Aqui já dá mais leitura. Emagrecimento inteligente. Eu consigo ter essa leitura melhor. Vou deixar dessa maneira aqui. Só que. Eu não quero tanto destaque. Para essa parte. Então. Na cor aqui. Seleciono a ferramenta de texto. Eu vou selecionar a cor do fundo. E vou deixar um pouquinho mais escuro. Só para dar. Um pouco mais de contraste. Dessa maneira aqui. E eu quero essa. Como são palavras juntas. Eu também gosto de dar espaçamento. Entre as letras. Então. Aqui em caractere. Se você não tiver vendo. Essa opção caractere. Você pode clicar em janela. Aqui. Caractere. E ativar. Nesse espaço aqui. Eu controlo o distanciamento das letras. Vou colocar 200. Show. Ctrl T. Seguro Shift. Seguro Option. Ou. Alt. Nesse tamanho. Para mim já está show de bola. Outra coisa. Eu vou duplicar. Segurando Alt. E aqui. Eu vou escrever o nome do perfil. Da pessoa. No caso. São dois perfis. Marcelo e Rabelo. Vou colocar em branco aqui. Mesma coisa. Para distanciar e diferenciar aqui. Onde é bold. Eu vou colocar regular. E agora eu vou diminuir bastante. Porque eu não tenho necessidade. De ter tanta visibilidade no usuário. Então aqui. Eu vou colocar. Como são dois. Vou colocar um aqui. Segura Alt. Segura Shift. Para manter o alinhamento. Alt Shift. E ele faz esse efeito aqui. Só para você ver de novo. Segura Alt. Segura Shift. Ele duplica. E mantém. Mantém nessa direção. Ele não varia para cima e para baixo. Ele mantém esse alinhamento aqui. Quando eu seguro o Shift. Aqui o outro perfil é o contrário. Então. Eu vou selecionar aqui o sobrenome. Comand X. Que é para recortar. Venho aqui. E colo. Porque o perfil é invertido. Um é para emagrecimento. Outro é de estética. Então. Mantive aqui. Os perfis de Instagram. Emagrecimento inteligente. Mantenho aqui. E agora está faltando. Inserir o logotipo. E o CTA. Os call to action. Então. Aqui na minha pastinha. Eu volto. Seleciono aqui. PNG. Já tem o símbolo separadinho para mim. Eu vou jogar ele para cima. Command Shift. Colchete. Fecha colchete. Vou diminuir. Que está gigantesco. Isso aqui. Vou arrastar ele aqui para baixo. Eu vou ver minhas linhas guias. Vou pintar ele. De branco. Para pintar de branco. Ele está na cor do fundo. Eu quero diferenciar. Eu posso vir por aqui. Essa é uma maneira que eu gosto bastante. Caso eu tenha que voltar a ação. Adicionar um estilo de camada. Sobreposição de cor. Aqui eu aplico a cor que eu quiser. Poderia deixar preto. Mas branco. Para dar um pouquinho mais de leveza. Ok. 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 Vou diminuir mais. Está muito grande. Vou deixar ele bem pequenininho aqui. Até do lado de fora. Não precisa nem aparecer na visualização. Então. Então. Eu vou deixar ele aqui pequenininho. E agora eu só preciso incluir o CTA. O CTA tem uma flechinha. Já está separadinho aqui para mim. Vou arrastar ele para baixo. Eu vou rotacionar. Para rotacionar eu venho aqui no cantinho. Veja que ele muda a setinha. Quando ele tiver. Duas quininhas. Para cima e para a esquerda a flechinha. Eu clico. E vou arrastar. Se eu arrastar aqui. Ele vai para onde eu quiser. Eu quero que ele alcance um ângulo para mim em específico. Então eu seguro o SHIFT. Olha como é que ele gira agora. Em ângulos. E eu quero que ele aponte para baixo aqui. Apontou para baixo. E agora eu vou fazer uma coisa. Eu vou com a varinha mágica. Como está bastante contrastada essa imagem. Eu vou clicar aqui. W. E vou selecionar a parte preta. Poderia clicar aqui também. Selecionei a parte preta. E vou duplicar aqui. Onde está a ícone. Dupliquei. E vou cutar. Olha só. Agora a setinha está sem fundo branco. Poderia aplicar a multiplicação? Poderia. Mas é que eu quero transformar isso. Essa setinha na cor preta. Então eu vou clicar aqui. A mesma coisa. Venho aqui. Sobreposição de cor. Já está no branco. E agora eu vou diminuir isso aqui. Diminuir. Ah. Uma coisa. É. Botão direito. Converter objeto inteligente. Caso você erre no tamanho. Então diminuo aqui. Bem pequenininho. Menor ainda. Ainda está meio grande. Pronto. Por que? Aqui embaixo. Vai ter a opção dela comentar. Então aqui é o CTA. O call to action. Marque uma amiga para motivar. Como é um depoimento. Só que tem uma coisa. Aqui ele está com um espaçamento entre letras. Eu vou colocar zero. Porque aqui eu tenho que deixar bem pequenininho. Ó. CTRL T. Bem pequenininho. E aqui eu vou deixar no automático. Ganho mais um pouquinho de espaço. Eu vou colocar de regular. Eu vou colocar semi-bold. Para dar um pouquinho mais de leitura. Vou dar um zoom aqui. Só estou achando que essa seta ainda está grande. Para eu selecionar a seta. Eu clico aqui. Selecionar automático. Aí quando eu clico na seta. Ele já seleciona a camadinha da seta. Seta. Um. Eu vou diminuir ela um pouco mais. Para ganhar mais espaço. E vou jogar o texto um pouco mais para baixo. Pronto. Marca uma amiga para motivar. E agora eu vou duplicar esse texto. E essa seta para o lado de cá. E aqui eu vou pedir para ela. Salvar esse post. Salve para te inspirar. Eu gosto de colocar esse CTA. Porque. Geralmente o conteúdo. A pessoa quer salvar para ler mais tarde. Ou para ela lembrar. E as vezes ela tem alguém que ela lembra. Que pode ser útil esse conteúdo. E aí com esse recadinho. Te ajuda a você ganhar um pouco mais de engajamento no Instagram. Estamos quase terminando. Só falta um detalhezinho. Que no depoimento agora. Eu quero dar destaque. Para a parte mais importante. Então com a ferramenta. Letreiro retangular. Eu vou selecionar. Eu vou selecionar. A parte do depoimento que mais importa para mim. Que é. Mesmo com a viagem de férias. Casa de vó. E agora a quarentena. Não recuperei o peso eliminado. Pelo contrário. A balança até deu uma diminuidinha nos números. Então mesmo na quarentena. Ela emagreceu. E esse método. Ele pode ser feito online. Então eu quero dar destaque para isso. Porque é um diferencial. Ele mata uma objeção também. Do cliente. Que as vezes fala que. Ah não tenho tempo. Ah mas será que eu vou conseguir fazer. Ah mas se eu ganhar de novo peso. Então. Quero dar destaque para essa parte. Eu vou criar uma nova camada. E. Nessa parte. Eu quero deixar em amarelo. Bastante em destaque. Como se fosse um marca texto. Aí eu coloquei a cor amarela. Aqui no quadradinho. Tá. Configurei. Para eu aplicar. Option e delete. Ou alt e delete. E para aparecer o textinho. Eu venho aqui. E vou aplicar. Multiplicação. Vou tirar. Seleção automática. Para não ficar pegando a camada de baixo. Vou duplicar. Com alt. Trago para cá. Essa camada. Comand T. Para estender. E agora. Eu vou fazer. Todo esse trabalho. Nas linhas de baixo. Alt para duplicar. Só que eu quero. Diminuir um pouquinho. Para não ficar tudo emendado. Sempre segurando o alt. Para duplicar. Opa. E agora eu vou ajustar aqui no finalzinho. Então. Esse aqui vem até aqui. Números. Esse aqui vem até aqui. Aqui eu preciso aumentar um pouco. Aqui eu preciso diminuir um pouco. Comand 0 para ver o post inteiro. Comand H para tirar as linhas guias. E pronto. Fizemos uma postagem do tipo depoimento. Que vai ajudar principalmente o seu cliente a provar que o produto, o serviço dele gera resultado de verdade. Uma coisa que é uma coisa que é muito poderosa. É você compartilhar satisfação de clientes. Então aqui com uma mensagem de WhatsApp. De um cliente muito satisfeito com o serviço. Eu consigo transformar em um post. Para gerar conteúdo. Para a mídia social do meu cliente. Eu consigo matar uma objeção. Que é mesmo em quarentena. Mesmo não saindo de casa. O cliente consegue ter resultados. E isso vai sim ajudar outras pessoas que estão indecisas a comprar o produto. A tomar uma decisão. Eu mantive a identidade visual. Ali no fundo. A ideia de emagrecimento. Reforcei o emagrecimento inteligente. Coloquei as chamadas para a ação abaixo. Para a pessoa salvar. Para a pessoa marcar. Isso ajuda a ter mais engajamento. E mantive as cores da identidade visual. Coloquei aqui o símbolo. Bem discretamente. Sem ficar aquela coisa muito propaganda. Só o símbolo ali mesmo. Para marcar. E dessa maneira. Eu criei um conteúdo novo. Para o meu cliente. E talvez você esteja pensando. Saulo. Mas se eu fizer isso uma vez por dia. Eu não vou conseguir ter tempo. Para fazer outro tipo de postagem. Lembra de uma coisa. Aqui nós fizemos um passo a passo. Onde eu te expliquei. Como é que você pode criar essa postagem. Se você fizer sem essas pausas. Certamente você vai demorar muito menos tempo. Do que nós demoramos para criar essa postagem. Inclusive na próxima vez. Que eu criar uma postagem de depoimento. Eu já tenho essa estrutura pronta. Que vai me ajudar a ser mais produtivo. Eu posso trocar a imagem de fundo. Eu posso trocar alguns elementos aqui. Para não ficar tão repetitivo. Mas eu já tenho um modelinho pronto. Que no próximo eu vou demorar. Às vezes metade do tempo. Ou um terço do tempo. Que é onde você consegue ganhar velocidade. Produtividade. E ter postagem todos os dias. Então o objetivo dessa aula. É te mostrar que sim. Você consegue fazer uma postagem. Com um resultado visual bem interessante. E que ele seja funcional. Não é simplesmente um post. De tentativa de venda. Mas é um post onde você mostra. Que dá resultado. Para as pessoas que estão um pouco mais interessadas. Em comprar. Elas vão dar o passo aqui. De querer saber mais. De marcar uma avaliação. De pedir um orçamento. Então tem função esse post. Tem um visual interessante. Tem a identidade visual. E também tem ali as ações aqui abaixo. Para ter esse engajamento. E agora. É só você preparar. Para publicar essa postagem. E mensurar os resultados. Lembra que depois de postar. Você precisa acompanhar. Para saber o que é que te gerou mais resultado. E depois você conseguir ganhar inteligência. Na sua gestão de mídias sociais. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E até o próximo. Com mais dicas sobre design e mídias sociais.